Olá pessoal, tudo bom? E aí pessoal, tudo bem? Saudações de luz, aqui é o Aurion E talvez vocês estejam me perguntando Por que estava tudo escuro? E a razão é muito simples É porque agora são 2 horas e 9 da manhã Então está tudo de noite, está tudo escuro Aqui em casa minha família está dormindo E essa é a hora que eu estou aqui gravando esse vídeo para vocês Talvez tenha um pouco de olheira, uma cara de sono Mas tudo bem Eu sei que você deve estar se perguntando Mas por qual razão esse doido está aqui gravando esse vídeo essa hora? E eu resolvi gravar um vídeo hoje para falar sobre a espiritualidade noturna O que é isso? Muitas pessoas relatam que tem uma intensa, uma alta atividade espiritual Durante o período da noite E eu sou uma dessas pessoas desde há bastante tempo Então para mim é comum estar nesse horário fazendo algo que seja relacionado à espiritualidade Como eu tenho esse trabalho que é um pouco intenso Geralmente é um horário que eu sento para escrever, preparar material de curso e outras coisas Não é porque eu não posso fazer isso de dia Eu poderia fazer isso de dia Sem problema algum Mas automaticamente surgem as conexões com as hierarquias espirituais E é o momento em que a minha conexão com as coisas está mais forte possível Então é muito mais fácil fazer esse tipo de trabalho Porque as coisas fluem naturalmente Eu vou explicar a razão disso acontecer Durante o dia A nossa sociedade está se movimentando Manhã, tarde, à noite, retornando para as casas Então isso gera poluição Isso gera ruído, barulho Isso gera um caos mental Que as pessoas estão ali pensando sobre um monte de coisa Falando em pensamento Então quer dizer, se você olhar as cidades em si Principalmente as grandes capitais É como se gerasse ali um grande lixo energético Isso se torna tão intenso em alguns locais Que gera como se fosse uma barreira energética Que bloqueia e dificulta as comunicações interdimensionais Com seres de outras realidades Com seres de outras realidades De outras dimensões E durante a noite Existe todo um trabalho para limpar essas energias E por não ter essa produção das pessoas De energias desqualificadas Pensamentos Que vão desequilibrando Desestruturando energeticamente Tudo ao redor Acaba que ali é um momento Onde existe um canal livre Para o fluxo de luz Fluxo de informação Então é um momento Onde é muito mais fácil Você se comunicar Com determinadas hierarquias de luz Devido ao campo extra físico do planeta Naquelas regiões Onde a noite Está muito mais tranquilo Mais suave Sem tanta poluição energética Então isso facilita As comunicações interdimensionais Multidimensionais E é por isso que Muitas das vezes Eu deito para dormir E eu sinto a conexão com as hierarquias E as vezes eu estou ali deitado Me preparando para dormir Descansando E vem um fluxo de luz tão forte E pum De repente É uma ideia de um vídeo De repente é o início de um curso Início de alguns textos Então vem informações muito intensas Para mim E naquele momento Eu tenho que me levantar E vir Fazer anotações Ou preparar algo Porque senão aquela informação Vai se perder Então é algo extremamente comum Para mim Passar Algum momento da noite Da madrugada Isso se torna mais fácil A partir de 11 da noite E hoje eu estou aqui 2 horas da manhã Escrevendo Escrevendo textos Dos meus cursos E que vão Enfim Vão ser úteis para outras pessoas Por causa do trabalho Então essas algumas questões Muitas pessoas relatam Experiências parecidas Enfim Para mim não é algo Que impacte na minha vida Porque Eu até prefiro Trabalhar esse horário Porque é mais calmo Mais silencioso E a energia planetária Está melhor Então quando eu preciso Receber alguma informação Me comunicar com eles Eu consigo me concentrar E rapidamente Ter acesso a eles Conversar Telepaticamente Então Para mim é ótimo isso Então É normal Ontem eu fiquei Até 4 horas da manhã Trabalhando também Porque Viu um fluxo de informações Tão importante Tão útil Que eu Eu não conseguia Eu não poderia Simplesmente deitar E deixar isso para lá Então Sou praticamente obrigado A me levantar E vir escrever Tomar todas as anotações Que forem possíveis Né Dentro daquele momento Então quer dizer É aquela hora Que as hierarquias Se conectam comigo E jogam um pacote De luz Um pacote Que contém ali informações E naquele momento Não adianta Eu tenho que levantar E tenho que vir preparar isso Porque senão Senão eu vou perder Um conhecimento Que eu Não sei Quando ou se Irá se repetir Né Não sei se eu teria Uma nova chance De captar essas informações Novamente Então Também Pelo plano Estar mais limpo E facilitar Essa comunicação O processo De canalizar Novas informações Também é mais fácil Porque existe Uma menor interferência Né Interferência Tanto eletromagnética Quanto das formas Pensamento E energética Que as pessoas emanam Então Como eu canalizo Muitas coisas É É um momento ali Onde eu posso Captar o conhecimento Da forma mais limpa possível Sem interferência Alguma Certo? E para algumas Outras pessoas Que Às vezes Não podem É Estar disponíveis Nesse horário Mas sentem Essa atividade Noturna também Aí você tem que Tentar algumas coisas Né Você tem que Tentar forçar Realmente um sono Então Acho que vale a pena Você Tomar Se preparar Para dormir Certo? Eu gosto Muito de relaxar Minha mente Tomar um banho quente Ficar bem relaxado Não fazer Uma atividade Que vá manipular Muita energia Porque senão Isso vai abrir Meu coronário Vai começar Vim um alto Fluxo de luz Também Então Busco fazer Coisas mais Leves Como Uma respiração Às vezes Eu boto só Uma música E vou Me acalmando Desacelerando Então Isso facilita o sono Quando você Incorpora uma Atividade física Durante o dia Também ajuda Porque Aquilo induz Teu corpo físico A trabalhar Gera um desgaste Natural Um cansaço Então te ajuda A dormir melhor Também Às vezes Você pode Também Tomar um chá Algo que vai Te relaxar Te deixar mais tranquilo Te preparar Para o sono Enfim Quando você não tem Essa possibilidade De estar acordado Isso é bom Para você Vale a pena Você testar Essas coisas Porque Elas podem Te ajudar E comigo Não adianta Fugir não Porque Eles mandam Muito trabalho Então Eu tenho que me virar E tenho que estar aqui Disponível Mas Está tudo ótimo Essa é a vida Que eu escolhi Para mim É o que eu amo Fazer E Eu fico aqui feliz Eu fico aqui feliz Porque Enfim Essa é a razão De eu existir Eu amo fazer isso Eu amo Trazer conhecimentos Que vão inspirar Mudar E melhorar A vida das pessoas Então Pode ser qualquer horário Que para mim Está bom Está tudo ótimo E Enfim Quando você recebe Aquele fluxo de luz De informação Não apenas São informações mentais Mas É uma energia Tão agradável Tão vibrante Tão intensa Que Uau Você acorda E você vem aqui Animado Fazer as coisas Você vem fazer O que você tem que fazer Porque Porque Essa luz Te sustenta Essa luz Te move E faz você Seguir adiante Então É fantástico Eu tenho o maior prazer De servir a luz Servir a espiritualidade Espero que você tenha Aproveitado esse vídeo Bem fora do comum Fora do padrão Mas é isso A vida É feita de Experiências Então Nada melhor Do que compartilhar Coisas que são verdadeiras E que fazem parte Do meu dia a dia Um grande abraço Para você E aproveita Compartilha esse vídeo Se inscreve aqui No meu canal E também Dá o seu joinha Se você gostou Um grande abraço Para você Tudo de bom E a gente se esbarra Aí pelo cosmos Provavelmente De madrugada Tchau, tchau Tchau